A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 O amor pode enxergar, apaga-se e sofrer. Quando a mãe me faz o seu vermelho, manda-se a minha luz. Tô presa Nikola que é a bens e põe. Quando eu pomeio os sonhos né gripe, Sort Jeve Ст我不 fi sonhando, arrivando a dor de se perder, no meu de uma errada. Quando este lado a nossa amor, Amém. 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 Que fala o seu pai Colocou a voz de conversar Tira a força Vou falar mais pesada Que o ar O abrigão O abrigão O abrigão O trabalho O trabalho La, la, la La, la, la La, la, la A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música